Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Leituras, o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais. Hoje eu trago para vocês o livro Vagrant, do Peter Neyman, que é o primeiro livro da saga Vagrant, ganhou muitos prêmios, muito famosa, que é uma saga de fantasia brutal pós-apocalíptica com um guerreiro mudo, uma cabra e um bebê. Vamos ver então a sinopse. O vagante, que é o vagrant, o vagante é o seu nome, ele não tem outro. Mudo, sem a capacidade de se expressar verbalmente, sem amigos e sozinho, ele atravessa uma paisagem desolada e devastada pela guerra, carregando nada além de uma mochila, uma espada lendária e um bebê. Seu objetivo é chegar a alcançar a Cidade Brilhante, o último bastião da raça humana, e entregar a espada, a única arma que pode fazer diferença na guerra contra os demônios do não-nascido e as abominações do incivilizado, que comandam hordas de mutantes e monstros que assimilam e reconfiguram o que sobrou da humanidade em suas imagens. Mas a Cidade Brilhante está longe, e o mundo é um lugar muito perigoso. E agora vamos para a minha resenha. Como eu decidi ser um escritor de fantasia, dentro de vários motivos, porque é um dos gêneros mais abertos à experimentação. As possibilidades de expandir os limites do gênero, de misturar estilos diferentes e de arriscar em narrativas mais ousadas, é o que mantém a literatura de fantasia sempre se renovando. O Vagrant faz parte dessa tradição de retrabalhar os tropos ou lugares comuns da literatura de fantasia, em novas configurações, incorporando elementos de diversas outras mídias e estilos narrativos. Peter Newman criou uma narrativa interessante a partir de uma premissa simples. Um protagonista mudo que, junto com um bebê e com um bode, sim, porque é um bode, que é um dos personagens mais divertidos dentro de uma história super sombria e brutal, essa turminha vagueia por uma terra pós-apocalíptica, terrível e cruel. Referências se multiplicam ao longo da leitura. Eu percebi fortes influências do Lobo Solitário, e do anime Berserk, do romance The Road, A Estrada, que virou filme também, romance fantástico do Cormac McCarthy, que também se faz presente nessa influência do McCarthy no estilo poético e minimalista da prosa do Peter Newman. Também tem influência do cenário Grim Dark, do Warhammer 40.000, e do começo da saga da Torre Negra, entre vários outros. Mas é a combinação desses elementos em algo bem original e interessante que me criativou nesse livro, Vagrant. A prosa do Peter ajuda muito. Ela é ao mesmo tempo poética, afiada, eficiente, e deixando que o leitor preencha as emoções evocadas pela narrativa, ao invés de forçar a interpretação. É bem literária. O cenário é muito sombrio e apocalíptico. Em um tempo indefinido, no passado do cenário, entidades demoníacas penetraram no mundo através de uma brecha dimensional, gerando uma infinidade de monstros e humanos possuídos por esses seres. Os humanos que sobreviveram à invasão são, na sua maioria, contaminados por esses demônios. Alguns, por escolha própria, e as cidades deformadas e as ruínas que marcam a paisagem são as sombras de suas antigas e avançadas civilizações. Dos humanos, né? A horda demoníaca, que é mais ou menos um alienismo, uma entidade extraplanar, né? Segue uma entidade muito poderosa, o não-nascido, e ao longo dos séculos, essa horda conquistou e controlou a maioria das cidades humanas. Essas entidades são resistidas pelos SETI, guerreiros imortais portadores de espadas poderosas, o último bastião do poder da antiga civilização humana. Porém, a mais poderosa dessas espadas, por motivos desconhecidos, está de posse do Vagrant, o misterioso e mudo protagonista que caminha por esse mundo desolado, carregando um bebê do sexo feminino. Ele também puxa uma cabra leiteira, com a qual alimenta o bebê. Então, essa é a primeira cena inicial, e aí começa uma história bem mirabolante. Eu gostei muito dos antagonistas, tanto o protagonista quanto os antagonistas, que são os invasores da brecha, e o modo como eles são construídos na narrativa. Os seus pontos de vista alienígenas, e as suas mentes radicalmente diferentes das mentes humanas, são bem explorados, inclusive seus dramas internos, e as suas dissidências entre as diversas facções do cenário. O cenário passa uma moralidade cinzenta, onde o bem e o mal não são claramente definidos, e onde a sobrevivência é a motivação principal de todos, inclusive das entidades demoníacas. Em meio a esse cenário sombrio e brutal, o livro também passa uma mensagem, de certa forma, otimista, com o Vagrant e seu bebê, ao longo das aventuras, servindo como uma fonte de esperança de um futuro melhor, e humanizando todos aqueles que esses dois personagens cativam. A luta constante para alimentar e proteger o bebê, tanto de demônios quanto de humanos cruéis, adiciona uma atenção interessante na história, além de humanizar tanto o protagonista quanto os seus eventuais aliados. A narrativa também tem excelentes cenas de ação, a trama segue em ritmo bem acelerado, pelo estilo mais sintético do escritor, ou seja, em resumo, é um excelente livro que mistura o gênero pós-apocalíptico com a fantasia sombria e brutal. Então eu indico o Vagrant, do Peter Newman, para quem gosta de fantasia brutal, para quem curte Berserk, por exemplo, Lobo Solitário, Warhammer 40.000, e narrativas semelhantes, e para quem busca uma literatura de fantasia com a prosa mais bem trabalhada e literária. Recomendadíssimo! Só tem inglês no momento, né? Mas fico torcendo para que alguma editora traga essa obra para o Brasil, para que os nossos leitores também conheçam um estilo de fantasia bem escrita, diferente e doido demais. E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias. Tem mais de quase 700 resenhas lá. Dicas para escritores e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. E me siga no Instagram, Newton Nitro, para dicas diárias de escrita, dicas de livros e resenhas. Eu coloco muita coisinha lá. Também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e futuras edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. E para quem estiver interessado, eu trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis e a preços acessíveis. E conheça e se inscreva aqui no YouTube o meu canal Melhores em Inglês, que é um canal do YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 800 videoaulas de inglês para você aprender inglês sozinho. E nos siga também no Instagram. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Maca da Caveira, que é o meu romance de fantasia que eu estou escrevendo, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval e sombria e adulta para o cenário de RPG Legião da editora Redbox. Legião, a Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, conta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. Fica aqui um grande abraço, vamos ler, pessoal, porque ler é doido demais e até o próximo Nitro Leituras. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.